Desbloqueiei do coração da minha vida E não consegui, superei tudo, foi um beco sem saída E não te esqueci, sei que um dia o mundo dá voltas E o tempo te vai dizer, se existe remédio pra tudo Só não existe pra te esquecer Sabe de uma coisa eu vou te dizer, eu só desejo a te felicidade Quem segue esse é quem sente saudade Sabe de uma coisa eu vou te dizer, eu só desejo a te felicidade Quem segue esse é quem sente saudade Quem segue esse é quem sente saudade Desbloqueiei do coração da minha vida E não consegui, superei tudo, foi um beco sem saída E não te esqueci, sei que um dia o mundo dá voltas E o tempo te vai dizer, se existe remédio pra tudo Só não existe pra te esquecer Sabe de uma coisa eu vou te dizer, eu só desejo a te felicidade Quem segue esse é quem segue esse é quem que eu sou de feliz é quem 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 eu Essa aqui é a Lulinha, eu vou aqui, menino Isso, uma pegada diferente Alexandre Cedês, a lei de divulgações Marcelo Céu Sassanhos, a Rocha Estúdio